Olá, meus amores! Hoje eu estou aqui para fazer a correção dos exercícios das páginas 62 e 63 de divisão de polinômios. Espero que vocês tenham conseguido fazer, né? Não é uma matéria muito fácil, como eu já havia falado. Então, vou fazer os exercícios com bastante calma, tá? Todos os detalhes para ver se vocês conseguem acompanhar aí. Então, vamos lá! O exercício 1 é para fazer as divisões dos polinômios. Então, eu já montei aqui. Eu tenho esse polinômio dividido por esse monômio. Então, lembra que quando é assim, é mais fácil. Então, qual que é a regra? Eu sempre vou dividir o primeiro daqui com o primeiro daqui. Na verdade, como é um monômio, só tem um termo, então não vai ter problema. Então, eu vou vir aqui no cantinho e vou dividir 5x³ por 5x. Então, como tem 5 em cima e 5 embaixo, eu posso cortar. x³ dividido por x elevado a 1 dá x², porque na divisão conserva a base e subtrai os expoentes. Então, este resultado aqui, eu vou colocar aqui. Quando eu coloco o resultado, eu multiplico pelo valor que está na chave. Gente, é óbvio. Se esse número dividido por esse dá esse, quando eu fizer a volta, esse vezes esse vai dar aquele lá, certo? Se eu fizer x² vezes 5x, vai dar 5x³, vai dar esse daqui, senão está errado. Só que o resultado vai vir aqui negativo, menos 5x³, certo? 5x³ menos 5x³ dá zero, se não der zero, tem alguma coisa errada. E aí, eu vou baixar o restante do meu polinômio. Então, ó, menos 5x² menos 10x. E aí, eu vou continuar fazendo a divisão. Então, eu vou pegar este valor aqui, que é o primeiro, né? E dividir pelo valor que está na chave. Então, eu vou vir aqui no cantinho, olha, menos 5x² dividido por 5x. Primeiro passo, sinais diferentes, menos, pode cortar esse 5 com esse 5, x² dividido por x¹, conserva a base e subtrai os expoentes. 2 tira 1, 1. Então, dá menos x¹, não precisa nem colocar esse 1 na verdade. Então, deu menos x. Então, esse menos x, que eu vou multiplicar pelo número que está na chave. Menos x vezes 5x, ó, fazendo a volta aqui, vai dar o valor que está aqui. Então, ó, menos x vezes 5x, vou até fazer aqui, caso vocês tenham dúvida, olha. Menos x vezes 5x. Sinais diferentes, menos 5x². Só que, na hora que eu coloco o resultado aqui, ele tem que vir com sinal contrário. Então, ele vai vir mais 5x². E aí, a hora que eu somo esse daqui com esse, dá zero. Não precisa colocar o zero aqui, se vocês não quiserem. Só que ainda tem esse menos 10x aqui, que eu tenho que baixar. E aí, eu tenho que continuar fazendo a mesma coisa. Eu tenho que pegar agora esse menos 10x e dividir por esse número que está na chave. Então, eu vou vir aqui, ó, menos 10x dividido por 5x. Sinais diferentes, menos 10 dividido por 5, 2. Como tem x em cima e x embaixo, eu posso cortar. Então, o resultado é menos 2. E aí, este menos 2, que eu vou multiplicar por 5x. Menos 2 vezes 5x, dá menos 10x. Só que vai vir pra cá, mais 10x. Vocês não podem esquecer que quando coloco o resultado aqui, troco o sinal. Menos 10x com 10x dá zero. Uma divisão exata. Certo? Quem é o meu resultado dessa divisão? Que é o meu quociente, x² menos x menos 2. É o resultado da minha divisão. Certo? Vamos para o exercício B. Vamos lá. Lembra que eu falei que quando o polinômio for incompleto, vocês têm que completar pra facilitar? Na verdade, esse polinômio é incompleto. Tá faltando só um número sozinho, tá? Mas como o número sozinho é o último valor que vem aqui, eu só deixei um espacinho aqui entre a chave. Se vocês não quiserem colocar o zero nesse caso, não precisa. Então, vamos começar. Eu tenho que pegar o primeiro termo daqui e dividir pelo primeiro daqui, né? De novo, como só tem um termo, ele acaba sendo o primeiro. Então, eu vou vir aqui no cantinho da minha folha e vou fazer 4y³ dividido por menos 2y. Sinais diferentes, menos 4 dividido por 2, 2. 3y³ dividido por y elevado a 1, subtrai os expoentes porque é divisão. 3 tira 1, 2. Então, este resultado dá menos 2y². Gente, quando eu faço essa volta aqui, tem que dar o resultado que tá aqui, senão tá errado. Olha só, menos 2y² vezes menos 2y. Sinais iguais mais, 2 vezes 2, 4. y² vezes y elevado a 1, na multiplicação, soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, dá 4y³, dá exatamente o valor que tá aqui. Só que quando eu multiplico e vou colocar o valor aqui, ele tem que vir com sinal trocado. Então, ele tem que vir como? Menos 4y³. E aí, 4y³ menos 4y³, cancela. Eu vou baixar o polinômio, olha. Menos 2y² menos 4y. E eu vou continuar da mesma maneira. Então, agora eu vou pegar o primeiro daqui e dividir pelo primeiro daqui, que é um só. Então, vamos vir, ó. Menos 2y² dividido por menos 2y. Sinais iguais mais, esse 2 pode cortar com esse. y² dividido por y elevado a 1, conserva a base, subtrai os expoentes. 2 tira 1, 1. y elevado a 1, ou só y é a mesma coisa. Então, deu y positivo, então tem que vir aqui e colocar mais y, certo? Aí, é esse y que eu vou multiplicar por este menos 2y. Então, se vocês quiserem fazer a continha aqui para confirmar, ó. y vezes menos 2y. Sinais diferentes menos, só tem o 2 de número. y vezes y, y². Deu exatamente o valor que está aqui. Só que quando eu vou colocar o resultado, tem que vir com o valor trocado. 2y² menos 2y², cancela. E abaixa esse termo que tem ali ainda, ó. Menos 4y. Ainda não acabou a minha divisão, certo? Então, agora eu vou pegar o menos 4y e vou dividir pelo valor que está na chave. Então, menos 4y dividido por menos 2y. Sinais iguais mais, 4 dividido por 2, 2. E esse y eu posso cortar com esse y aqui embaixo. Então, na verdade, dá 2 positivo. E aí, eu tenho que pegar esse 2 agora e multiplicar pelo valor que está na chave. Duas vezes menos 2y dá menos 4y. Mas ele vai vir para cá mais 4y, sempre com o valor trocado. E aí, 4y menos 4y dá 0. Também uma divisão exata. Quem é o resultado da minha divisão? Menos 2y² mais y mais 2. Gente, não tenham preguiça, sabe? Economia de espaço para fazer esses cálculos aqui ao lado. Tentar fazer tudo de cabeça. Essa divisão de polinômios, ela é bem complicadinha, tá? Então, tenta fazer passo a passo aqui ao lado. Não precisa economizar espaço, tempo, que aí a chance de vocês acertarem assim é maior. Vamos para o exercício C. Então, agora eu tenho polinômio por polinômio. Então, vamos lá. Eu vou dividir o primeiro daqui com o primeiro daqui. Nos exercícios anteriores, eu só tinha um termo aqui na chave. Agora, esse aqui eu tenho dois. Então, é sempre o primeiro com o primeiro. Então, eu vou vir aqui, vou fazer o quê? 6x² dividido por 2x. 6 dividido por 2, 3. x² dividido por x elevadão, subtrai os expoentes, dá 1. Então, na verdade, dá 3x. Olha o cuidado que a gente tem que tomar agora. Eu tenho que multiplicar esse 3x por todo mundo que está na chave. Não é só pelo primeiro, certo? Então, eu vou vir aqui, 3x vezes 2x vai dar o valor que está aqui. Então, 3 vezes 2, 6. x vezes x, x². Só que como eu coloco o resultado lá? Menos 6x², sempre o oposto. Falta multiplicar pelo menos 1. 3x vezes menos 1, sinais diferentes, menos. 3x vezes 1, 3x. Então, deu menos 3x. Só que quando eu colocar o resultado lá, é mais 3x, certo? Esse primeiro aqui vai zerar. Agora, olha só. 3x positivo menos 1x vai sobrar quanto? 2x. E aí, eu vou baixar aquele menos 1 lá. Agora, eu vou continuar o mesmo esquema. Pegar o primeiro daqui e dividir pelo primeiro daqui. Olha que fácil. Que ficou 2x dividido por 2x. Qualquer coisa dividida por ela mesma dá 1. Então, esse resultado deu 1 positivo. Agora, eu vou pegar esse 1 e vou multiplicar por todo mundo que está na chave. 1 vezes 2x dá 2x, só que vem para cá, menos 2x. 1 vezes menos 1 dá menos 1, só que vem para cá, mais 1. Olha só. 2x menos 2x, 0. 1 menos 1, 0. Terminou a minha conta. E quem é o resultado? 3x mais 1. Ah, professora, eu queria tirar uma prova real para saber se está certo. Faz igual na divisão comum. Pega esse polinômio aqui, multiplica por esse e veja se dá este polinômio aqui. Se dera que o seu resultado está correto. Exercício D. Olha o tamanho deste polinômio. Polinômio dividido por polinômio. Então, vamos lá. Vou pegar o primeiro daqui e dividir pelo primeiro daqui. Vou fazer nesse cantinho aqui. Então, olha só. x⁴ dividido por x². Olha, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 4 tira 2, 2. Então, deu x². Vou colocar o resultado aqui. Agora, eu tenho que pegar esse x² e multiplicar por todo mundo que está na chave. Se você conseguir fazer direto, ok. Senão, faz a continha aqui, ó. x² vezes x². Na multiplicação, soma os expoentes. Só que na hora que eu colocar o resultado lá, tem que trocar o sinal. Menos x⁴. Aqui, x² vezes 3x. Então, ó. x² vezes 3x. De número, só tenho 3. Lembrando que quando não tem expoente 1, soma os expoentes. 3x³. Então, vai vir pra cá. Menos 3x³. Aqui, não precisa nem fazer conta ali, eu acho. Porque x² vezes 1 é x². Só que vai vir pra cá. Menos x². x⁴ menos x⁴. Zerou. Gente, eu devo 2x³ e devo 3x³. Eu devo 5x³. Eu devo 14x² e devo 1x². Eu devo 15x². E faltou aquele menos 5x lá, ó. Que eu vou baixar aqui. Certo? Vamos continuar a minha divisão. Vou pegar o primeiro daqui e dividir pelo primeiro daqui. Então, vai ficar assim. Menos 5x³ dividido por x². Sinais diferentes menos. Não tem número aqui pra dividir pelo 5. x³ dividido por x². Subtrai os expoentes. Dá 1. Então, ali, menos 5x. Se vocês quiserem colocar 1 aqui de expoente, não tem problema. Senão, pode deixar assim. Agora, eu tenho que pegar esse menos 5x e multiplicar por todo mundo que tá na chave. Então, ó. Quando eu faço menos 5x vezes x². comparado, sinais diferentes dá menos 5x elevado a 1 vezes x elevado a 2x elevado a 3, que somos expoentes. Só que eu troco o sinal na hora de colocar aqui, ó. Então, vai mais 5x³. Agora, eu vou fazer menos 5x vezes o 3x positivo. Então, ó. Menos 5x vezes o 3x positivo. Sinais diferentes menos. 5 vezes 3, 15. E x vezes x, x². quadrado. Mas, lembrando que quando eu jogo o resultado pra lá, troca o sinal. Então, é mais 15x². E aqui, gente, qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. Menos 5x vezes 1 é menos 5x. Mas, vem pra cá. Mais 5x. Esse dá pra cancelar. Olha que interessante. 15x² menos 15x² cancela. 5x menos 5x cancela. Resto, zero. Então, quem é o meu resultado? 5x² menos 5x. Certo? Nosso exercício 2. Ele fala o seguinte. O polinômio x⁴ menos 3x² mais 21x mais 9 é divisível por esse polinômio. O que significa um polinômio ser divisível por outro? Que o resto vai dar zero. Então, ache o seu quociente, que é o resultado, né? O valor que tá aqui. E calcule o valor numérico para x igual a 6. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é essa divisão, porque ele quer o consciente. Se vocês perceberem, era um polinômio incompleto. Olha, lembra da escadinha. Do x⁴, ele pulava pro x². Então, eu completei com 0x³, né? Pra não ficar um espaço aqui apertado. Nós vamos fazer o cálculo do mesmo jeito. Então, pega o primeiro daqui, divide pelo primeiro daqui. Vamos vir aqui no cantinho. Então, vai ficar assim. x⁴ dividido por x³. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então, dá x elevadão, que é a mesma coisa que x. Agora, eu tenho que multiplicar por todo mundo que tá lá na chave. Olha o monte de número que tem. Quando eu faço x por x³, vai dar o x⁴ aqui, certo? Só que vai vir pra cá, menos x⁴. Quando eu faço x vezes menos 3x², sinais diferentes, menos 3x² vezes x¹, x³. Só que vai vir pra cá, mais 3x³. Então, por isso que eu completei com 0, pro x³ fica embaixo do x³. Bom, ainda tem que multiplicar esse x por esse 6x. Então, olha, x vezes 6x vai dar 6x². Só que, na hora que eu coloco o resultado lá, ele vai vir como? Menos 6x². E aqui, x vezes 3 dá 3x. Vem pra cá, menos 3x. x⁴ menos x⁴, cancela. 3x³ mais 0x³, 3x³. Eu devo 3, eu devo 6, eu devo 9x². Eu tenho 21x e tiro 3x, me sobra 18x. E abaixo esse mais 9 aqui, não podemos esquecer dele. Bom, pego o primeiro daqui, divide pelo primeiro daqui. Então, olha só. 3x³ dividido por x³. Olha o que aconteceu. x³ em cima e x³ embaixo, pode cortar. Dá só o 3. 3 positivo, então é mais 3. Olha só. 3 vezes x³ dá 3x³, só que vai vir pra cá com o sinal trocado. Então, menos 3x³. 3, deixa eu fazer aqui pra vocês não confundirem, olha. 3 vezes menos 3x², sinais diferentes, menos 3 vezes 3, 9x². Só que quando eu jogar o resultado lá, troco o sinal. Mais 9x². Agora, dá pra fazer direto, ó. 3 vezes 6x, 18x. Vem pra cá, menos 18x. E 3 vezes 3, 9. Só que vem pra cá, menos 9. Se vocês perceberem, já vai cancelar todo mundo, ó. Esse menos esse dá zero. Esse menos esse dá zero. Esse menos esse dá zero. E esse menos esse dá zero. Então, o quociente, que é o resultado, né, da minha divisão, é x mais 3. Só que se vocês olharem lá no exercício, ele pede outra coisa também. Ele pede o quê? Eu quero o valor numérico pra x igual a 6. O que é valor numérico? É você pegar o teu quociente e no lugar do x, nós vamos colocar o número que o exercício pediu. Que nesse caso é 6, poderia ser qualquer valor, tá? Então, no lugar do x eu vou colocar 6. Quanto que é 6 mais 3? 9. Certo? Nosso exercício 3, gente, precisa mais de uma interpretação. Olha o que que ele fala. Sabe-se que o volume de um prisma é representado por este polinômio aqui. E ele dá a altura do prisma. Ele quer a área da base. Gente, vamos lembrar aqui. O volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. Ele falou que o polinômio que representa o volume é esse daqui, ó. Então, no lugar do v de volume, eu coloquei o polinômio que ele falou. A área da base eu não sei. A altura, ele também me deu, que é 2x menos 3. Se vocês olharem aqui, ó, nós temos uma equação do primeiro grau. Vamos pensar assim. A área da base vezes a altura dá o volume. Só que eu sei o volume e sei a altura. Essa coisa aqui não está multiplicando? Todo mundo que está multiplicando pode passar dividindo. Então, se eu pegar o volume e dividir pela altura, eu vou achar a área da base do meu prisma. Então, na verdade, o que ele está pedindo para vocês? Olha, eu quero esse polinômio dividido por esse. Ele só pediu de uma outra maneira para fazer vocês pensarem um pouquinho, certo? Então, nós vamos fazer do mesmo jeito aqui. Eu vou pegar o primeiro daqui e dividir pelo primeiro daqui. Então, vamos vir aqui no cantinho. 4x ao cubo dividido por 2x. 4 dividido por 2, 2x ao cubo dividido por x elevado a 1x ao quadrado. Então, dá 2x ao quadrado, certo? Agora, eu tenho que multiplicar esse 2x ao quadrado por quem está na chave. 2x ao quadrado vezes 2x vai dar o valor que está aqui. Só que eu vou colocar com o sinal trocado. Menos 4x ao cubo. 2x ao quadrado vezes menos 3, sinais diferentes menos, 2 vezes 3, 6 e de letra só tem o x ao quadrado. Então, copia. Só que eu tenho que jogar lá com o sinal trocado. Então, eu vou colocar mais 6x ao quadrado. Pronto, eu já multipliquei por todo mundo que estava na chave. Então, ó, esse com esse vai zerar. Eu devo 12 e pago 6. Vou ficar devendo 6x ao quadrado. Agora, eu vou baixar esse 9x. E aí, a minha conta vai continuar. Pego o primeiro daqui, divido pelo primeiro daqui. Então, vai ficar menos 6x ao quadrado dividido por 2x. Sinais diferentes menos, 6 dividido por 2, 3. 3x ao quadrado dividido por x elevado a 1, conserva a base, subtrai os expoentes. 2 tiram 1, 1. Então, vai dar menos 3x, certo? Vou colocar o resultado aqui. Pessoal, agora, o que eu tenho que fazer? Pegar esse valor e multiplicar por todo mundo que está na chave. Então, ó, menos 3x por 2x, sinais diferentes menos, 3 vezes 2, 6x vezes x, x ao quadrado. Mas ele vem pra cá com o sinal trocado, mais 6x quadrado. Menos 3x vezes menos 3, sinais iguais mais, dá 9x. Só que ele vem pra cá, menos 9x, ó. Cancela esse com esse, esse com esse. O resto deu zero. Então, este aqui, 2x quadrado menos 3x, é o meu quociente que, na verdade, é a minha área da base deste prisma. No exercício 4, eu fiz na nossa última videoaula como exemplo, tá? Então, vou terminar por aqui. Beijos, até a próxima aula.